Música O Forte de Santo Antônio, erguido ainda no século XVII, hoje abriga dois museus abertos ao público, que deseja redescobrir a história de São Luís. O lugar que serviu para proteger a ilha dos invasores europeus, hoje é invadido pela cultura do povo do Maranhão. Isso vem desde as invasões, desde antes do Tratado de Tordesilha, das invasões de povos que queriam vir para as terras da América, para as terras brasileiras. Então ele tem realmente esse papel para, em uma batalha que no caso nunca foi registrada, em uma batalha que o Forte estivesse pronto para enfrentar, mas também, por sermos ilha, como te falei, nós temos aqui, nós estamos entre duas baías, a Baía de São Marcos e a Baía de São José. Então todas as embarcações que adentram até hoje na cidade, naquela época você fiscalizava a entrada e saída dessas embarcações. Do lado de fora, o muro e os canhões são símbolos da proteção contra os invasores. Do lado de dentro, as peças em exposição são símbolos de uma cidade rica em cultura. Aqui, 17 réplicas de embarcações típicas do Maranhão montam o principal acervo do Forte Santo Antônio. São peças produzidas por carpinteiros navais do Estaleiro Escola. Outra exposição permanente é o Museu de Imagem e Som, uma sala de projeção com vídeos sobre a cultura maranhense e uma pequena amostra de antigos equipamentos de audiovisual, como máquinas fotográficas e projetores. Este turista, que mora em São Paulo, está de férias com a mãe em São Luís e veio conhecer o Forte. Eu achei muito interessante. É um museu que está bem conservado e tem os atrativos que deixam a gente feliz em visitar. A amostra temporária para estes meses de férias é a Exposição Coletiva Material Imaterial, um acervo de fotografias feitas com uma técnica bem especial, a Cianotipia, processo de impressão fotográfica em tons azuis. Nós temos aqui no Forte dois segmentos de expografia e nós ficamos mais na parte do Museu da Imagem e do Som, que é um espaço que zela, que propõe uma salvaguarda e a memória da imagem e do som produzido no Maranhão. Então são várias exposições que a gente acolhe durante o ano e nós estamos em cartaz com uma material imaterial, que é uma exposição coletiva dos alunos da Universidade Federal do Maranhão de Artes Visuais, coordenada pelo professor Pablo. E nós temos a primeira amostra de Cianotipia, em vários painéis inspirados em emoções, em sentimentos e em técnica. Eu estou aqui com a Rafaela Paiva, Rafa, que é mediadora aqui do museu e vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa técnica que deu inspiração para a exposição que está em cartaz aqui no Forte Santo Antônio. Então, Rafa, é interessante porque você disse que é uma técnica do século XIX, é isso? Exato. É uma técnica tradicional do século XIX, antes das câmeras digitais, antes até das câmeras analógicas, que inclusive foi a técnica que inspirou os filmes que eram muito populares nos anos 80 até os anos 90. E é a técnica da Cianotipia, que ela utiliza químicos específicos para transferir o negativo da imagem para um suporte tratado que fica fotossensível e ele passa a reproduzir a imagem. Ele passa por esses dois químicos aqui e ele passa a ser esse negativo bem aqui que a gente está vendo, que a gente está vendo. E ele depois é colocado na mesa de luz com o suporte tratado e, no fim das contas, ele passa para o positivo, que pode ser um suporte tanto em papel, quanto em tecido, quanto em qualquer outro material que a gente está vendo aqui. Tem vários exemplos de materiais que podem ser utilizados para colocar como suporte das fotografias e eles acabam tendo essa configuração bem tradicional, bem mais especial e bem mais diferente das técnicas mais massificadas de reprodução fotográfica. Agora, o interessante é porque mexe com o imaginário, porque vem da história, é uma coisa antiga que mistura com o moderno, porque hoje quem é que não gosta de fotografia de se ver, não é, Rafa? Exatamente, só que é aquela coisa, não é? Hoje em dia, as redes sociais e a hiperdigitalização fizeram com que essas técnicas fossem perdidas com o tempo, fossem esquecidas com o tempo. E o objetivo dessa exposição, que provém do projeto de extensão da Universidade Federal do Maranhão, do curso de artes visuais, tem como objetivo meio que essa retomada dessa tradicionalidade, dessa coisa artística especial, quase como se fosse uma pintura mesmo, só que em forma de fotografia. Por isso que aqui a gente consegue ver quase como se fosse uma pintura mesmo, uma pintura em tons de azul. Nós vemos que as próprias fotos adquirem uma característica bem artesanal, quase, bem mais intimista, quase bem mais especial mesmo. Olha, super interessante, viu? A gente aqui, vem aqui, dá vontade de tirar foto, fotografia da fotografia. Vale a pena, gente. O Forte Santo Antônio está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 10 às 5 da tarde. É impossível para quem visita o local não levar um pouquinho da nossa história e se encantar com tanta beleza. Tchau, 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 tchau.